Os mentores e os apresentadores de The Voice dão voz a algumas das personagens do filme Cantar. A comédia de animação com mais ritmo deste Natal já está nas salas de cinema e tem o apoio da sua RTV. Marisa, este é o filme que vai fazer virar todas as cadeiras e carregar nos botões todos que houver? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que és o espírito. É um espírito de entrega, de sonho e acho que na realidade no final aquilo que se vai perceber, como os Amoronetro têm dito, é que juntos somos mais fortes. E esta personagem de cabelos em pé, às vezes também ficas assim eriçada, não é? Acho que ela tem um bocadinho, nós estamos um bocadinho a ver uma com a outra. Há uma ligação emocional já, de ser muito querida e acho que vocês vão adorar a este, espero eu. Sou bandido, cada sítio. Eu sou o bandido, eu sou o mauzão aqui, sou o chefe da esquadrilha. A minha personagem é o Big Daddy, que é o pai do Johnny, que é o Mikael. É uma história que acho que por detrás de qualquer, de cada personagem, existe uma mensagem. Darling, stay with me. Uau! Eu acho que independentemente de se tratar de música, é passar a mensagem de não me baixar os braços e lutar pelos teus sonhos. Eu pá, eu curto o meu Johnny, já viste a carga do Johnny? Uma pintarola! Eu acho que é um ar amoroso, pá. É uma personagem um bocadinho parecida comigo, porque tem aquele ar sonhador, aquele ar muito sweet, não é? Ao mesmo tempo quase ingênuo, não é? Portanto, foi muito bom, foi a minha primeira experiência em cinema. Sempre aquela cena, quando estás a fazer uma cena nova, de pá, será que eu estou bem? Será que eu podia ter feito melhor? Mas eu acho também o facto de trabalhar com uma equipa tão boa, por um lado ajuda-te muito, estás mais seguro. E foi uma grande experiência, uma coisa que eu quero voltar a fazer no Votor, sem dúvida alguma coisa. Eu preciso mesmo de aulas de piano extra. Sim, isso foi muito mal. Deolinda, calhou-te uma personagem espetacular. Eu não é. Muito, muito fofinha. A menina, e tão envergonhada como eu. É a minha primeira experiência e posso dizer que foi maravilhosa, adorei. Quais foram as tuas dúvidas, os teus medos? Não tinha noção de como se fazia isso. E foi um bocadinho difícil no princípio, porque tinha medo de não passar a emoção suficiente às falas da personagem. Mas, no fim, consegui fazer tudo. Um bocadinho da voz dela. Eu tentei. Mas tenho tanto medo. E os teus olhos tremeram? Isso faz parte, não é? Ela é muito acanhada, é muito tímida e é sempre atraída. Então, é sempre assim. Estás bem? Oh, estou ótimo. Obrigado. E você? Eu tive uma experiência com a dobragem no EpiFit 2. E já foi muito especial. Mas este filme, como inclui este sonho de cantar, que acumula quase todos os personagens, é ainda mais, não sei, identifico-me um bocadinho mais, como é óbvio. A senhora da secção 6. Isso foi o máximo. Antigamente é que havia as senhoras do teatro. Sim, aquelas grandes damas do teatro. A Nana é uma dessas divas do teatro, que tem assim um ar um bocadinho altivo. O grande desafio foi fazer a voz um bocadinho mais pomposa, por um lado, mais velha também, mais pousada e um bocadinho de arrogância, mas ela é muita querida, portanto, é só o ar. A dobragem, para mim, é um trabalho muito exigente de ator. Tu vieste a fazer pandan com a tua personagem? Ah, e foi um pandan completamente... não foi propositado? Ladies! Não foi, não foi! O Buster Moon é o meu novo melhor amigo, é o meu alter ego. É o filme do Natal. É para ver. Não há sozinha em casa este ano. Há o cantado. Não há sozinha em casa.